No nosso vídeo de hoje, pessoal, ó, dia de divulgar os amigos que passaram na comunidade. Desde já, meu, muito obrigada a todos esses amigos aqui, ó, que marcaram presença na nossa comunidade. Faz muita diferença o movimento aí na comunidade de qualquer um de nós, certo? Quem tem e pode usar, gosta de estar postando aí, faça uso, tá, pessoal? Sempre tem um ou outro amigo pra tá deixando o like lá. Os amigos que por acaso ainda não foi divulgado, não quer dizer que eu não esteja visualizando o trabalho de vocês. Ontem mesmo eu visitei aí pra mais de 30 amigos aí da comunidade, mas ontem eu não tive tempo de estar registrando aí o pós-visualização, que é esse momento agora que eu já assisti, deixei o meu joinha, deixei o meu comentário no trabalho dos amigos e vamos na divulgação, tá? Mas tem dia que eu não consigo fazer isso. Peço desculpa aí aos nossos amigos, caso recebeu aí comentário no trabalho de ontem e não participa aqui na divulgação de hoje. Mas fica a minha gratidão pra todos os nossos amigos, que Deus siga abençoando poderosamente. Todos, 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 amigos e membros, participante aqui, faz parte da família Vera Global. E ó, muito feliz, chegamos a 6K. Obrigada, você faz parte aí com certeza desse momento, dessa comemoração. Deus abençoe. E o primeiro divulgado de hoje, olha aqui, não poderia faltar, né? Paulo do Canal Diário. Nosso amigo tem live aí, pessoal? Live frequentemente, convido vocês a estar interagindo, conhecendo o trabalho do Paulo. Temos também aí, Maristela Garcia, outra fofa maravilhosa. Tem live, Marta Regina Giolo, né? Quem não conhece Marta Regina Giolo, tá na hora de conhecer. Super diva, voz maravilhosa. É só chegar lá e você vai conferir o que eu tô te falando. Esmer, receitas e vlogs também é maravilhosa. Tem live, tá, pessoal? Passa lá, tem dicas. É uma menina muito bacana. E o meu amigo aí, ó, Elcio Joinas. É, o meu amigo tá no Japão. Tô sentindo maior saudade da participação dele nas nossas lives. Mas, eu sei que é muito difícil por causa do nosso fuso horário, que é totalmente diferente. Não conhece o nosso japonês? Bora lá? Jerusalém 777. É membro aqui do Vera Global. Eu estou sempre visualizando o trabalho dele. Além de membro, ele também passa na comunidade. O nosso amigo tem sempre uma palavra de Deus aí pra tá edificando a nossa vida. E tem também lives lá em Jerusalém. 777. Culinária 24 horas oficial maravilhosa, pessoal. Essa tem uma criatividade mil na cozinha. E, vou te falar, hein, cada dia que você vai lá, você vê um conteúdo novo, porque ela não tem preguiça. Vivendo na roça, convido você a estar interagindo, conhecendo o trabalho do nosso amigo. Tem dicas muito bacanas pra você aí, ó, que tá querendo plantar. Às vezes, quer plantar alguma coisa, não sabe como fazer uma muda? Passa por lá, ensina como fazer enxerto, como cuidar. E, dessa vez, matei saudade, sabe por quê? Lembrei da minha infância no interior de Minas Gerais, com a família dele aqui, ó, preparando a farinha de mandioca. Eita, Deus! Naquela época, era tudo manual. Hoje, já existe aí a roca, eu acho que é roca que fala, que já é motorizada, né? É, usa energia. Usa energia e facilita muito aí a vida de todos os envolvidos nessa parte aí, que é pesada, tá, pessoal? Construindo a amizade com o nosso amigo Sérgio, pessoal. Ele fez uma mensagem linda lá pra mim, convidando os amigos dele a se juntar aqui no Vera Global, pra nós chegarmos aí ao sexto, tá? Muito obrigada, Construindo a Amizade. Que Deus continue abençoando aí e conserve o seu coração com essa generosidade que você tem aí, tá? Ajudando, divulgando os amigos, meu, muito obrigada, tá? Turismo pelo mundo, nosso amigo lá em Portugal, pessoal, ele mesmo. Tem sempre conteúdo bacana, direto de Portugal aí. Palavra de incentivo também pra estar aí nos animando. Temos um amigo aqui, pessoal, não sei falar o nome dele. O quê? É, eu não sei ler essas letrinhas aqui, ó. Mas ele vai saber que eu estou mostrando aí um conteúdo referente ao trabalho dele. E temos aqui, ó, Fernanda Sater. Isso mesmo, tava assistindo um coral infantil, pessoal, aqui nesse cantinho dessa moça. Que coisa maravilhosa, hein, Fernanda? Parabéns! Eu ouvi três vezes o coral infantil aí. Aquele maestro lá, né? É tudo de bom! Eu fiquei, olha, vou te falar. Deu vontade de levantar e começar a dançar também, aí adorando ao Senhor, né? Porque não é pecado a gente dança pra tantos momentos. Por que não aí adorar o nosso Senhor aí com uma alegria de coração? E os nossos divulgados de hoje, pessoal? Com muita alegria, satisfação enorme poder falar desses aqui. Que com certeza eu não falei 1% aí das qualidades de todos eles. Mas ficou registrada aqui no Vera Global, minha gratidão. Minha gratidão a todos os nossos amigos que movimentam nossas lives, movimentam a comunidade, os nossos shorts. Que chega junto em cada conteúdo postado. Meu muito obrigada. Que Deus siga abençoando cada um de vocês poderosamente. E assim, com essa breve divulgação e cheia de alegria, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima.